Quando surge ao viver de imponente! Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos... Fernando Pras pode voltar ao Verdão. É Fernando Pras. Boa! Hoje eu vou mandar um abraço, né? Robson Rogério. Robson Rogério, muito obrigado. E você dá o like, os seus comentários, muito bom. Você é nota mil. Robson Rogério, muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família, né? Muito obrigado de coração, tá? Muito obrigado. Dá o like, dá os comentários. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado de coração, tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Já, já eu volto. Roda a vinheta, DJ! Voltamos, galera! Agora sim! A Leila já está preparando, né? Os braços direito dela, né? E o Hidro do torcedor palmeirense, né? Com o goleiro Fernando Pras pode voltar ao Leãs Parque em 2022. Olha que notícia ótima, né? Mas para uma função bem diferente, assessor de futebol. Ele é aposentado desde fevereiro, né? Ele é um dos nomes mais cotados para a diretoria, caso a vitória da Leila Pereira seja presidente do Palmeiras, né? Para assumir a vaga de hoje, né? Ocupada pelo Edu Dracena. Sua boa ligação com a Leila, né? E o apoio pesado da Mancha Verde justificaram a escolha do ex-goleiro que tem preparado para uma nova carreira, né? Muito bom! Eu sou fã do Pras, né? Ele está no penúltimo período de curso de administração da Faculdade das Américas, né? Que pertence à Leila. E que patrocina o Verdão. Recentemente, inclusive, Pras iniciou o estágio no Verdão, né? Conhecendo a fundo os vários setores do clube, né? É importante por meio da assessoria, né? Pras procurou o blog para assegurar que não há qualquer conversa ainda ou negociação para o retorno que é a presença do dia. Mas o Zuzuzu que corre nos bastidores do Allianz Parque, né? Que ele vai voltar e vai pertencer à cúpula da Leila Pereira, né? O goleiro do Palmeiras de 2013 a 2019, né? Disputou 268 partidas e ganhou, entre outros, né? Título brasileiro da Copa do Brasil e do Paulistão. Além do Pras, né? Também pode ter uma novidade importante no Departamento de Futebol para 2022. João Paulo Sampaio. Com o blog, já dissipou, né? Dias atrás. Favorito para o lugar de Anderson Balbo. Executivo do contrato que termina em dezembro. Portanto, a dupla, né? Pras e João Paulo Sampaio já tem conversas adiantadas com a Leila, caso ela seja eleita. Eu acho que ela vai ser eleita, né? E é uma ótima. Eu gosto muito do Pras, né? E vai ser sensacional. O Pras voltando ao Palmeiras, né? Que nunca deveria ter saído e devia ter aposentado no Palmeiras. Galera, era isso que eu tinha para hoje. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado. Obrigado aos novos amigos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.